Já em Cambuci, prefeito Oswaldo Botelho, que havia sido afastado do cargo no mês passado por improbidade administrativa, voltou hoje à prefeitura por força de uma liminar que suspendeu o afastamento. Antes de ir para a prefeitura, Oswaldo Botelho passou na delegacia. Foi prestar queixa contra dois homens contrários à volta dele ao cargo, que o teriam ofendido dentro de uma agência bancária. Após registrar a ocorrência, ele tentou sair escondido pela lateral do prédio, sem falar com a imprensa. O prefeito estava fora do cargo desde o dia 9 de novembro, por ordem da justiça. Contra ele pesam denúncias de fraudes em licitações e desvio de dinheiro público. As investigações do Ministério Público resultaram até num pedido de prisão preventiva de oito pessoas. Entre elas, o filho do prefeito, Oswaldo Abdo Botelho, o Oswaldinho, o único que ainda está foragido. O comando da cidade ficou com o vice, Antônio Nicolau Velasco, até a última quinta-feira, quando o desembargador Querubim Schwartz, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concedeu liminar que suspendeu o afastamento determinado pela comarca de Cambucia. Como o prefeito havia sido apenas afastado do cargo, não era necessário que ele fosse empossado novamente pela Câmara. Bastou o vice, Antônio Nicolau Velasco, assinar a notificação da decisão da justiça, hoje de manhã, no Fórum da Cidade, para que Oswaldo Botelho reassumisse as funções da Prefeitura. Já na Prefeitura, Oswaldo Botelho conversou com os jornalistas, mas falou pouco sobre as denúncias. Não provaram nada até agora, mas não provaram que a justiça foi feita, não existe nada disso. Enquanto as investigações não terminam, a população fica sem saber o que pensar. É que você não sabe quem governa o município, cada dia um, a cidade para, a gente tem que aguardar, esperar resolver. Obrigado.